vou ensinar hoje fazer farinha de rosca do zero muito legal bem, muito legal hoje a gente vai começar fazendo pão vai levar uns 3 dias pra ela ficar pronta mas aqui vocês vão ver tudo prontinho nesse vídeo isso e farinha de rosca tá caro né amor muito caro quanto que é o pacotinho de meio quilo mesmo, você viu a última vez eu vi no mercado de meio quilo 9 e pouco gente, com 9 ou com metade desse valor menos da metade, a gente faz 1 quilo vamos lá eu vou precisar daqui vou fazer de rodinha primeiro então vou pôr uma colher de açúcar duas de farinha e um pacotinho desse de carmelho enquanto você vai respondo aí deixa eu te perguntar uma coisa pra você meu bem você vai fazer aquela farinha de rosca temperadinha né é, temperada olha, não esquece que a farinha é na água cortada fria é só nem quente nem fria então, ela vai ficar aqui pra dar uma agora eu vou passar o resto dos ingredientes uma colher aqui eu vou precisar de uma colher de sopa de sal rasa meia filha de óleo mais duas colheres de açúcar aqui ao todo é três colheres de açúcar açúcar não importa ser refinado não importa, é açúcar e mais ou menos um quilo de farinha ou mais ou menos aí pode comprar mais baratinha que encontrar no mercado né ah sim então aqui não vai ovo não vai margarina não vai leite é somente é o basicão sal, açúcar, óleo, fermento e farinha aqui a esponjinha já tá crescidinha eu vou jogar daqui também ah, eu esqueci 400 ml de água ah, sim já tá uma arminha aqui a minha, ó fazer um quente a aguinha que tava aí você diluiu o fermento, né isso é então são 450 ml de água 400 ml de água eu coloquei 50 ml aqui e deixei 350 ml ah, tá é 400 ml de água ao todo ah, tá bom 50 ml pra fazer esponjinha e 350 ml pra massa exatamente eu tô aqui só pra, só pra fagaiando que às vezes você se perde um pouquinho e eu não e o pessoal aí fica na dúvida a massa aqui é super, é, é, rápido e fácil ela não, não, não ela tem grito, com raro demais tem cara ela não precisa de bosqueira não não precisa de muscarinho não ela é sem vergonha é, exatamente isso quanto mais apoia, mais cresce agora a mão na massa olha, quando é grudei a farinha então eu vou pôr numa boquinha de farinha fazer muito dura não, tá ah, sim a massa já cresceu hum então eu vou fazer com a massa até que a massa fica bonita, né fica ela cresce rápido porque não tem é uma massa leve, né vai ficar mais fácil vai esticar, pôr aqui e passar enfarinha um pouco a mesa enfarinha ou isso farinha? sabe que eu não sei? nem eu deixa bem assim, fica mais fácil vamos lá, eu não tenho tanto da pressura também mas vamos lá, né agora eu só faço assim, ó ó tá legal deixa eu aqui eu faço compridão assim ok? ficar fazendo pequenininho é complicado demora muito hum ah, mas isso é muito prático não, é o mais fácil tem pra fazer e paga caro numa farinha de rosca, né amor não tem frescura que vai ser triturado mesmo, né hum vou dar um carne primeiro aqui só pra ficar esse abertinho e assar a massa fica meio brudadinha porque é a massa essa aqui é mais molinha do que a massa de pão, né hum não passa fica meio brudadinha parece um bagatão, né parece então, ó fazer esse pão aqui não gasta nem um quilo de farinha hum hum prontinho agora deixa crescer de novo depois fora legal, amor ó pode é crescer mil olha que bonito quanto tempo? quantos graus aí? 150 tá bom então a gente volta quando estiver pronto ó o pãozinho já tá assado ó olha que brifinho agora eu vou voltar ele no forno o forno já tá desligado mas eu vou voltar ele lá pra continuar secando ele ficou meia hora no forno 180 graus e você tá voltando ele no forno desligado é pra continuar secando é que tá quentinho lá, né agora vai secando vai secando depois a gente volta pra mostrar ele com ele seco ah, tá e como que faz pra depois tirar ele do forno? aí eu vou deixando o lugar sem o paninho por cima ah um lugar fresco pra ele secar ah, tá você põe numa vasilha tampa com paninho e deixando um lugar pra ele secar isso, pra isso de madeira isso ou de qualquer lugar pra ele ficar secando tá bom então, meu bem ó, meu pão já ficou secando 24 horas, né agora eu vou ralar ele eu ralo no ralo grosso aqui ah, legal ele secou entre aço porque ele tá macio ainda ele deu uma enxugada né isso só pra dar pra ralar, né então ralo aqui ó pra ele ficar ele fica grondão ah, mas um pouco depois você mostra ah, não um pouco você tá hoje hoje é o dia de ralação é, hoje é o dia de ralação rala véia rala rala véia eu gosto de você ralando ah, é mesmo aqui não tinha um um baile será que tinha uma rala coxa? é, rala coxa hoje você tá ralando pão hoje tá ralando pão não é as coxas nossa, é antigo rala coxa era no antigo marrom glacê lá na coxinha em China década de 70 vixi ó, às vezes fica uns pedaços assim, ó pra não machucar a mão pode fazer assim ó, aquele desmanche ó, que coca depois você mostra melhor ninguém merece ralar pão aham rala aí rala 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 é claro ó, aqui eu ralo o grosso porque esse rolamento aqui, como ele tá macio ele pelota ó ele pelota vem rala rala aqui ó, vem cá aquela receita de pão não dá só essa quantidade de pão ralado não é, ia dar muito mais só que o velho xereta que passou lá na espessa com o enteado dele roubaram meus pão e fizeram o lanche ó dessa quantia aqui, ó agora eu vou deixar secar de hoje pra amanhã de novo depois de torrar mas esse velho xereta se não fosse ele teria dado ah, ia ter ia dar o pão dobro disso aqui é que eles não sabiam é, fica uns pedaços assim, é só desfiar acabou e pronto aí amanhã a gente volta terminando a torrando ela tá bom então meu anjo vamos dar continuidade à farinha de rosca ou vamos ontem eu ralei então ficou 24 horas dando uma enxugada né, secar secar ela não segue agora ela vai pro forno hum eu vou pôr tudo na sombra e ficar pra forno rapidinho aqui ó aqui é rapidinho pra que eu rala também porque ela não demora muito não porque ela não é muito seca hum eu vou pôr depois aí eu falo quanto tempo ficou tá certo meu anjo a quantos graus você tá pondo eu vou pôr a 180 graus aí depois eu falo quanto minutos que eu vou pôr tá certo meu bem deixei 20 minutos aqui ó ela tá bem sequinha agora não é torrar pra ficar mostra que é mais perto não é pra torrar não precisa vir perto de mim ó ela fica sequinha mas não é tão torrada não pode torrar muito tá certo anjinho já tá bem morninha já agora eu vou passar no processador ó eu passo no processador porque no liquidificador ela fica muito fininha e quem não tem processador ó dá pra pôr em cima da mesa e pegar um bolo de macarrão mas um pano né bem vai escorregar tudo aí passa uma garrafa dá mais trabalho mas fica legal também legal também então obrigada vai é coisa de minutinho também né anjo agora eu passo com o peneirinho ó você tá boazinha comigo tá dando o ângulo certinho da filmagem ah obrigada meu amigo enquanto bate o avô peneira aquela não pode trabalhar peneirar aqui mas é rapidinho não tem um problema maior que você não está fora de sucesso bom não fica meia grãoza né agora eu faço mais uma vez que legal agora aqui ó eu vou colocar uma pitadinha de limão pepper meia colherinha dessa de chimichurri meia colherinha dela de fumaça em pó uma colher dessa de caldo de bacon que é bom porque a gente vai conhecer o limão é tempero baiano e uma meia colherinha de colorau e quem não tiver essa miscelânea toda de tempero pode pode colocar o sal e o temperinho que tiver né isso agora você vai misturar bem aqui para desfriar e pôr no bicho pronto ó essa aqui deu estampo que é a metade do pão com o bicho porque eu comei o meu pão antes de fazer farinha quem será dá o dobro dessa aqui aquela receita de pão então pessoal façam a receita compartilhe comente se inscreva dá muito like e faz essa delícia de farinha muito econômica barata o quilo é 12 15 conto com esse valor você faz uma tanta com metade do valor você faz esse tanto de farinha e sobra né anjo então pessoal a receitinha terminada né amor se inscrevam por favor então tchau tchau